E esse, se não for o maior, é um dos maiores investimentos que eu já fiz em aquisição de videogames, galera. Tem muita coisa aqui, viu? Eu vou mostrar pra vocês tudo detalhado agora. Eu sou o Cedu, vendedor e colecionador de videogames, e se você gosta de coleção, quer crescer uma coleção, você tá no canal certo. Bora ver o que chegou aqui, galera. Vou deixar tudo organizado ali em cima e mostrar de uma maneira mais rápida e fácil. Fiz um corredor de videogames, vamos ver item por item, vamos ver se vai dar tempo de mostrar tudo. Chegaram aqui três Nintendinhos, difícil de encontrar esse aqui hoje em dia, e três? Ó, também esse Sega CD-X aqui, que ele é uma junção, tá? Do Mega Drive com o Sega CD. Vieram dois. Esses Master Systems aqui também vieram. Olha só, Nintendo 64 edição QE, ainda tem um expansion pack dentro. Isso aqui tá cada vez mais difícil essa pecinha, hein? Isso aqui que eu achei maneiro, tá, galera? É um Neo Geo MVS consolizado. Ó, isso aqui é aquela plaquinha de Neo Geo MVS que fica dentro dos fliperamas, que os caras fizeram aqui, ó, um trabalho, tá vendo? Consolizado. Consolizaram o item. Ficou bem legal, tá? Pra você jogar os cartuchos aí na sua TV dentro de casa. Tem aqui, ó, também o Saturno, ó, o V-Saturno. Cada vez mais difícil encontrar esse item aqui, ó. Ó. Muito top, né? Também vieram outros Saturnos aqui de outras edições. Ó, esse aqui é japonês, cinza, e esse aqui é o preto padrão, né? Um Master System portátil. Novidade aí também, né? Foi feito recentemente esse aqui, ó. Um controlezinho de Xbox na caixa. Sega Genesis. Controles aqui na caixa também, ó. PS Vita. PSP. Esse PSP aqui, ele é prata. Edição especial. Nintendo Switch Lite. Um Sup. Um PS1 Mini. Um Atari Flashback portátil. Um Xbox. Aí, FETI na caixa. Mega Drive 2, ó. Cada vez mais difícil também de ver, ó. Tem muita coisa aqui, gente, que é bem difícil de ver, viu? Vieram nesse lote. Vai falando aí, mais ou menos, quanto que você acha que foi um investimento nisso, ó. Nintendo Baby AV. Aqui, um Famicom. Olha só que maneiro, ó. Na caixa ainda. Tem aqui as coisas dele. Ainda vem com a fitinha do Mario, ó. Que top, hein, gente? Um Super Famicom aqui, ó. Que é o Super Nintendo japonês. Aqui, um PC Engine. Já com um cartuchinho aqui lotado de jogo, tá? Aqui, um Nintendo Wii U. Esse aqui, que é o GameCube. Que só tem lá no Japão. Que é o Panasonic Q. Olha só que legal. Isso aqui é uma das... De uma das descentralizações. Raras descentralização da Nintendo. Onde se juntou com o Panasonic aqui, né? Pra poder desenvolver esse GameCube. Que ele roda DVD, tá, gente? Bem legal isso aqui, ó. Quando você liga, ele fica todo azulzinho. Aqui é um display também. Muito top esse item aqui, viu? Bem difícil de achar também. Ó, um Phantom System. Top também. Quatro... Quatro Dreamcast, né? Quatro Dreamcast. Um 3DO Sunion aqui, ó. Com o controlezinho dele, tá? Bem maneiro. Pra você jogar de dois nesse videogame, galera. Você tem que conectar o outro controle aqui, ó. Conectar o segundo controle no controle. Bem maneiro, né? Tá aí, ó. Olha a entrada de controle ali, ó. Só tem uma. Top, né? Esse aqui é o Famicom AV, né? Top... Dizem que é Top Loader. Esse aqui é o Famicom AV Top Loader, vai. É isso aí mesmo. Esse aqui é uma atualização desse Famicom aqui, ó. Ele é somente RF. E aí no finalzinho da vida dele, ó. Fizeram esse daqui, onde você encaixa os cartuchos aqui em cima. E ele é, ó. A V, a entrada da V ali dele, ó. Bem maneiro, né? E temos aqui também, ó. Um Disk System. Que isso aqui serve pra você jogar jogos em disquetes no Super... No Famicom, tá? Aqui, alguns PlayStation 2, Play 3. Alguns Xbox, edições especiais, ó. Do MW3 ali, Call of Duty, do Gears. Tá vendo? Alguns PlayStation... Ó, PlayStation 3 Fat, branco. PlayStation 3 Slim, branco. Temos aqui também, ó. Aqueles Hobbit, né? Ó, MSX. Esse aqui também, galera, é outra coisa difícil de ver, hein. É um PSX. Esse daqui só saiu lá no Japão. Esse aqui, ele tá funcionando apenas com o OPL, tá? Já vai com o OPL já instalado. Temos aqui, ó. Sega Genesis. Mega Drive. E aqui, DynaVisions. Ó, temos dois DynaVision 3 desse aqui. Que ele funciona os dois tipos de sistema de cartucho, tá bom? Super Nintendo. Esse aqui é um Megavision. Megavision é cada vez mais difícil de encontrar, galera. Que esse aqui é um clone do Mega Drive. Né? Um clonezinho aí de Mega Drive. Um item paralelo que roda os cartuchos do Mega Drive. Temos aqui o Daktar também. Dois Neo Geo ES, ó. Inclusive, esse aqui, ó. Tá sendo rifado, tá, galera? Tá tendo uma ação aí. Onde são cinco prêmios. O primeiro prêmio vai ser desse Neo Geo AES aqui, ó. Então, concorra. Me mande mensagem no Zap aí. Pra vocês pedirem o link pra mim, tá bom? Concorram lá. Apenas 10 centavos a ação, tá joia? Vou deixar também na descrição o link da ação aí. Beleza? Ó, tem aqui também alguns cartuchos. De Neo Geo AES. Esse aqui é mais da hora, tá? Porque esse aqui é um cartuchinho de 160 jogos. Do Neo Geo AES. Olha aí como ele é, ó. Bem maneiro. Só tem os melhores aqui, né? Continuando aqui, ó. Esse Sega Saturno e Esqueleton. Ó, coisa linda, hein? Mais dois Sega Saturnos aqui, brancos. Alguns Playstation 2 Fats, tá? Dois Nintendo Wii, um vermelho e um preto. Alguns Playstation 1, ó. Fats e Slim. Mais um Super Famicom. E aqui é legal, hein, galera? Ó, Neo Geo CDZ na caixa ainda. Essa aqui é a melhor versão que tem de Neo Geo CD. Porque ele demora um pouco menos pra ler os jogos, tá joia? Bem, mas é rápido, né? Bom, vamos lá. Aqui alguns Gamecube. Gamecube Silver, Gamecube Índigo, Gamecube Laranja e mais um Índigo ali embaixo, tá? Ó, Turbo Game mais Neo Geo CD aqui, ó. Temos um, dois, três Neo Geo CD. Esse PC Engine Duo aqui, ó. Muito top, viu, galera? Muito legal, ó. Fazia tempo que eu não pegava um desse aqui. Ó, Neo Geo... Neo Geo, ó. Mais Xbox aqui, ó, especial. Esse aqui é do Gears. Coisa mais linda, né? E tem do Minecraft também que me surpreendeu. É bem bonito, viu? Inclusive, aqui embaixo dele, ó. É transparente, ó. Olha aí que maneiro. É bem bacana. E embaixo desse aqui também tem um detalhe, ó. Olha aí, ó. Bem top, né? Temos aqui, ó, um aparelhinho do Mega. Esse aqui, ele já é mais recente, tá? Se não me engano, ele é até em HD, HDMI. Muito top, tá na caixa ainda. Um Xbox One na caixa. Um Xbox Series S aqui na caixa. O polêmico. Um Xbox One aqui do... Deixa eu ver o que ele é. De qual edição. Opa! A edição do Hello 5. Esse Xbox aqui. Temos aqui também, ó, um Neo Geo CD. Ainda na caixa. Esse Neo Geo CD aqui, ele é top loader, tá? Beleza? Esse Neo Geo CD aqui, ele é front loader, ó. Ele é diferente, tá? Esse daqui, ele é front loader. Esse aqui é o primeiro modelo de Neo Geo CD. Mais um Turbo Game aqui. Alguns 3DO. Esse aqui é o FZ10. Um FZ10 aqui também. Um Wonder Mega. Olha, esse aqui... Esse aqui, galera, é difícil, hein? Difícil de encontrar esse aqui, hein? Esse aqui, ó, é um Mega Drive. Equivale a um Mega Drive e Sega CD junto, tá? Hoje em dia, galera, encontrar isso aqui, ó, cada vez mais difícil. Mais um 3DO aqui. Um Atari, ó, frente de madeira. Um Sega CD. Ainda aqui no seu isopor. Tá, jóia? Ó, mais um Sega Saturno. Só que esse aqui na caixa. E por último, temos aqui, ó, um incrível Atari Jaguar. Na caixa. Nossa! Olha isso aqui. Galera, então os consoles foram esses daqui. Agora eu vou dar uma pincelada ali rápido. Pra vocês verem os jogos que vieram. Olha, e pra terminar o vídeo, eu não vou fazer muito jus aos jogos, tá? Tem muito jogo bom aqui, galera. Veio essa caixa aqui, ó. Lotada de jogo. Aqui embaixo tem um monte de jogo de Super Nintendo. De Master System. De Mega Drive. Ó, de Dreamcast. Tem muita coisa aqui, mas eu não vou conseguir mostrar tudo. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Ó, de Neo Geo. Aqui, ó. Cara, tem bastante coisa, gente. Olha. Então, ó. Precisou de games? Já sabe, né? Ó. Chama o Sedu. Que ele tem de tudo um pouco. Tá, jóia, galera? Precisou crescer a coleção? Meus contatos estão aí nos comentários. E a Makita tá comendo solta, hein? É nóis, galera. Aguarde seu contato. Fui.